Bairro Cavaco, cidade de Arapiraca, garagem da empresa RM, que faz o transporte coletivo de passageiros na capital do Agreste, Alagoano. Domingo era por volta das 10 horas da manhã, quando o incêndio se iniciou na garagem. O resultado disso? Nove ônibus queimados. As chamas dava para se ver de qualquer ponto da cidade de Arapiraca. Populares fizeram vídeo de todas as partes. Mas a solidariedade aqui também chegou junto. Algumas pessoas que passavam pelo local, pularam o portão da empresa, abriram o portão. E ônibus foram retirados aqui e conseguiram ainda diminuir um pouco do prejuízo do empresário Remy Arapiraquense, que nesse momento abre as portas da sua empresa para a gente mostrar um pouco do rastro de destruição que foi deixada pelo fogo. Do lado de dentro do portão da empresa, o cenário é esse que você vê nas imagens. Os ônibus totalmente destruídos. Mas isso causa desânimo, causa, enfim, um prejuízo danado para a empresa. Mas a solidariedade do Arapiraquense é o que está fazendo com que os empresários possam retomar os trabalhos. Tanto que nesta segunda-feira todas as linhas já foram retomadas. Mas quem vai explicar como isso aconteceu é o Robson, que é gestor da empresa. Robson, infelizmente é um fato lamentável. O prejuízo é incalculável. Mas é hora de se reerguer depois de toda essa turbulência. Isso, a gente lamenta o que aconteceu. Foi uma fatalidade. Tentamos evitar diminuir o prejuízo, mas infelizmente o fogo se alastrou muito rápido. Agradecer ao pessoal dos bombeiros que chegaram prontamente e fizeram o rescaldo, o resfriamento. Podia ter sido bem pior. Agradecer também a populares que entraram na empresa para tentar ajudar e tirar alguns veículos. Porque poderia ser que o fogo se alastrasse ainda mais até para os estabelecimentos vizinhos. E de toda a tragédia a gente tem uma lição, que é como aquela aves fênix. A gente vai tentar se reerguer das cinzas. Os empresários das empresas de ônibus, nossos colegas, vieram prontamente aqui prestar solidariedade. Vão emprestar veículos para a gente durante um período. Já estamos com esses veículos circulando nas linhas. A população não está sendo prejudicada. O serviço está sendo prestado normalmente. E a gente espera que dentro, em breve, possa voltar à normalidade. A gente agradece de coração a todos que mandaram mensagem, que vieram aqui, que tentaram ajudar, que se solidarizaram e dizer que é um momento difícil, mas nada é impossível para Deus. O valor, a gente pode até chegar no número, mas a gente não está nem pensando nesse valor em termos financeiros. Tem um valor que a gente vai ser difícil de mensurar, que foi o abalo emocional das pessoas que viram, presenciaram isso. Os funcionários estão todos abalados. O abalo psíquico e emocional aqui é incalculável. O financeiro dá para chegar ao número, a gente não parou para ver isso. A nossa prioridade foi dar continuidade ao serviço, mas a gente acredita que deve chegar perto de um milhão. A gente recebeu apoio e ajuda de quem a gente nem esperava, né? Pessoas de outros estados, da federação, de outras cidades estão só listos com a nossa situação, né? Nesse primeiro momento, a gente ainda não conseguiu sentar para traçar o plano definitivo. A gente está em uma estratégia de emergência aí para não parar o transporte, mas durante essa semana a gente vai sentar e ver os próximos passos que seguiremos, né? Eu acredito que dentro em breve a gente está retornando à normalidade. Muito bem, a gente agradece aqui ao Robson pelos esclarecimentos. E é claro, como ele próprio falou, que a RM possa ressurgir das cinzas, como a Fênix, e que possa cada vez mais se fortalecer e prestando um serviço de qualidade, como sempre foi prestado na capital do Agreste, Lagoano. Eu retorno aos estúdios.